E falando em recompensa alimentar, a gente também tem que notar que isso pode ser um perigo, porque essa quantidade em excesso desse alimento a mais, desse petisco, ele pode ser mais calórico, ele não é completamente nutricionalmente completo e balanceado, então a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode causar um desbalanço nutricional e também causar obesidade, né? Então, uma dica que a gente pode dar quando precisar utilizar essa recompensa como alimento é dar o próprio croquete. O croquete é o alimentozinho ali, o grãozinho do alimento, né? Não vai dar o croquete em casa, gente. Boa, boa, Ju. Dar o próprio croquete, separar uma porção desse alimento, dessa quantidade de alimento ali, pra dar um a um como forma de recompensa alimentar pra ele, então a gente pode utilizar. Mas nada vai substituir um carinho de uma palavra doce. Obrigado. Obrigado. Obrigado.